Até no lance do gol do Ceará, o Diol fez uma defesaça, meu caro Santástico. Pra você, concorda com essa nota? Eu dei nota 8 pro Diol no jogo de hoje. Pra mim, jogou muita bola o Diol. E vou te falar, hein? Se não é o Diol no gol do Santos, o Santos teria perdido o jogo hoje. Nota 8 pro Diol, bem merecido. Pegou bolas importantíssimas, inclusive no gol que o Santos tomou. Ele fez uma bela de uma defesa também, infelizmente. Felipe Jô, até hoje, ele foi a passeio em Santos. Ele tá comemorando o Natal ainda, né? Nota 8 pro Diol. Verdade, verdade. Nota 8 pro Diol. Lucas Braga, que começou improvisado na direita, depois foi jogar do lado esquerdo no ataque. Pra mim, 5,5. Mais errou do que acertou o Lucas Braga do lado direito. Jogando de lateral direito, foi pif. E jogando na posição dele, foi um jogador regular. Nota 5,5, na minha opinião, pra Lucas Braga. Na tarde e noite de hoje, Santos 1, Ceará 1 na Vila Belmiro. Mais um tropeço na Vila. E o quarto tropeço seguido no Campeonato Brasileiro. Santástico. Pra mim, não passa de ano. 4,5. Errou tudo. Tudo que tentou, ele errou. 4,5. 4,5 pra Lucas Braga. Na opinião do Santástico, não jogou nada. Laércio. Olha, o Laércio, na minha opinião, fez um jogo bom. Gostei. Eu gostei do Laércio hoje. Acho que não foi mal, tecnicamente. Foi seguro na zaga. No lance do gol, não falhou. Pra mim, nota 6 pro Laércio. Gostei da atuação do zagueiro do Cuca, Laércio. E pra você, meu caro Santástico? Gostei do Laércio. Seguro. Muito seguro. Uma ótima partida dele. Eu critiquei muito a chegada dele, né? Mas hoje ele me surpreendeu. Nota 6,5 pra ele. Nota 6,5. 6,5 pra Laércio. Na opinião de Santástico, nota 6, na minha opinião. Luan Pérez. O zagueiro que também não deve ficar pra Libertadores da América na semifinal, dia 6 de janeiro. O Santos ainda tá negociando. Se fala que o valor do passe, que era fixado em 5 milhões de euros, baixou pra 3 milhões de euros, 19 milhões de reais. E o Bruges aceita parcelar. Agora, o Luan Pérez, que é um bom zagueiro, na minha opinião, hoje falhou e falhou feio. Mais uma vez, saltou olhando a bola. E aí, gol do Ceará, meu caro Santástico. Nota 5 pro Luan Pérez com muito esforço, hein? Então, o Luan Pérez, ele realmente acabou não subindo ali. O John, ele fez uma defesa. Mas eu também culpo muito o Felipe Jonathan por não ter dividido a bola. Ele simplesmente viu toda a jogada acontecer, não dividiu a bola. Eu vou dar uns 5,5 aí pro Luan Pérez. Porque em algumas divididas, algumas saídas de bola, eu gostei bem. Eu gostei do futebol dele, né? Tirando essa falha do gol aí, 5,5 pra ele, passa de ano. Luan Pérez, 5,5. O Santástico tá bonzinho demais, hein? O Santástico tá bonzinho demais. A galera tá chegando. Alô, galera. Alô, varandeiros. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Deixa seu like, se inscreva no canal. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. O pós-jogo ao vivo. Santos 1, Ceará 1. Estamos nas notas dos jogadores, hein? E se prepara, torcedor. A maior cobertura da Libertadores vai ser aqui no Varanda Futebol Debate. Você vai ver uma cobertura do Santos Futebol Clube como você nunca viu em nenhum lugar. Vai ser aqui no Varanda Futebol Debate. Se prepara pro dia 6 e pro dia 13 acompanhar tudo. Igual fizemos na eleição, vai ser uma cobertura fantástica e emocionante. Vamos ao próximo jogador. Felipe Jonathan do lado esquerdo. Olha, o Felipe Jonathan é um jogador complicado de se avaliar, né? Ele tem relances de grande jogador, mas tem alguns lances que, olha, vou te falar uma coisa, viu, varandeiros. É complicado. Ele chega bem no ataque, mas falha muito na marcação. É Avenida Felipe Jonathan. Pra mim, nota 6. Pela parte ofensiva, nota 6 pro Felipe Jonathan, meu caro Santástico. Pra mim, 2,5. Muito mal, muito mal. O cartão amarelo idiota, que tirou do jogo contra o São Paulo. Não apoiou, não marcou. O Soteudo pedia, implorava pra ele. Passa, preciso tocar a bola em você. E ele morto, sonolento em campo. Nota 2,5 pra ele. Muito ruim. 2,5 pra Felipe Jonathan. Ô, louco. Você foi cruel com o Felipe Jonathan agora. 2,5 pro Felipe Jonathan. Cruel foi ele com a gente, vendo ele jogar hoje. Pelo amor de Deus. Igual o Pico. Felipe Jonathan, 2,5. Roberto Campos. Se não tiver atitude, não jogar focado, vai tomar vareio dos argentinos. O Robson Bueno, o Cuca tem que trabalhar essa zaga. Porque tá osso. Esse time não ganha uma de cabeça. Verdade, viu, Robson? Verdade. O Marconi Santos, toda vez que o Cuca inventa, faz M. Os jogadores ficam perdidos dentro de campos. Verdade, verdade, meu caro Marconi. Muita gente no chat, a galera chegando. Deixa o like, se inscreva no canal. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. E vamos falar do Alisson, hein? O Alisson que hoje fez pouquíssimas faltas. Saiu no segundo tempo, em uma das mexidas do Cuca. Eu gostei do primeiro tempo do Alisson. Gostei. Achei que o Alisson não deveria ter saído do jogo de hoje. Pra mim, 6,5 pro Alisson no jogo de hoje. E pra você, Santástico, a sua nota e análise do jogo do Alisson. Pra mim, nota 5 pro Alisson. Não comprometeu. Também não fez nada do que a gente imaginava que ele poderia. Ou não, né? A gente já espera que ele não vá sair jogando com qualidade. Enfim, na parte defensiva ele fez bem o papel dele. Eu tiraria pra colocar aí o Giamotto ou o Balieiro. Algum outro jogador. Eu não tiraria o Sandri, não. Eu tiraria o Alisson. Eu também, eu também tiraria, eu não tiraria nenhum dos dois. Na minha opinião, eu jogaria com o Alisson de terceiro zagueiro, né? Já que não tínhamos hoje o lateral direito, nem o Mattson, nem o Pará. Eu jogaria com o Alisson como terceiro zagueiro. E manteria Pituca e Sandri no meio. E o Lucas Braga, Marinho, Soteudo e Caio Jorge na frente. Essa seria a minha armação. Teria mudado menos o Santos. Teria dificultado menos a cabeça do torcedor. E feito o Santos jogando de forma mais ofensiva. O Cuca mudou demais o Santos. Se confundiu muito o Cuca hoje nas mudanças. O Santos hoje fez um segundo tempo pífio. Não merecia ter ganho. E digo, hein? E digo mais. Se o Joe não está na meta do Santos hoje, o Santos, de fato, teria perdido o jogo, hein? Teria perdido o jogo. O Joe fez belas defesas novamente. Diego Pituca. O melhor meio campo do Santos. Na minha opinião, jogou muito bem o Pituca hoje. Nota 7 para o Pituca. Jogou bem na marcação. Jogou bem no ataque. Inclusive, rolou a bola para o Marinho no primeiro gol da partida. No jogo 1x1 contra o Ceará, meu caro Santástico. Não, o melhor jogador do Santos hoje. Não, o melhor não. Desculpa. O segundo melhor. Gostei muito do futebol dele. Aquela raça de sempre. Tentou armar. Marcou. Fez o que dava para fazer. Vou dar uma nota 7,5 para ele. Nota 7,5. Nota 7,5 para o Pituca. Jogou demais o Pituca. O Pituca também que está chateado com a diretoria Santista, hein? O Pituca também está chateado com a diretoria Santista. Queria ter sido negociado para o Cachima, do Japão. Não foi? Enfim, vamos torcer para que Rueda coloque ordem na casa. Muita gente chegando e pouco like. Alô, Nação Santista. Alô, Mar Branco da Internet. Deixa seu like. Vem para o Varanda Futebol Debate. Se o Santos não foi bem dentro de campo, o Varanda está dando show fora dele. Fora de campo, pós-jogo do Varanda é show de bola. Deixa seu like, se inscreva no canal. Vem para o Varanda Futebol Debate. Notas do time do Santos. Meu caro Santástico. Vamos para a segunda etapa, Santástico. Vamos para as notas dos atacantes. E também das cinco alterações do Cuca. É muita alteração para o Cuca, hein, Santástico? Meu Deus do céu. Olha, uma bela de uma ferramenta na mão errada, viu? Uma bela ferramenta na mão errada. Viramos aqui. Viramos a página. Olha quanta alteração, hein? Olha quanta alteração no jogo de hoje. Vamos falar do garoto Sandri. Para mim, o Sandri foi mal no primeiro tempo, mas não deveria ter saído do time. Acho que o Sandri foi mal como todo time, exceto o Marinho, foi após o primeiro gol do Ceará. Para mim, errou o Cuca em sacar o Sandri. Nota cinco para ele. E para você, Santástico? Nota seis para o Sandri. Eu gostei muito do futebol dele. Apesar de ele ter perdido uma bola ali que quase saiu um gol do Ceará, mas mais acertou do que errou. Uma nota seis para o Sandri. Eu gosto muito do futebol dele, viu? Eu sou fã. E eu vou te falar uma coisa. Essa punição para o Santos, olha, tem males que vem para o bem. Se não, nós teríamos aí Elias no lugar do Sandri. Que fase, hein? É verdade. Essa punição para o Santos foi para o bem do Santos, né? Porque, olha, eu vou te falar, teríamos alguns jogadores aí, Elias, né? O veterano Elias jogando no Santos Futebol Clube. Vamos falar, vamos falar do próximo jogador, meu caro, Santástico. E galera ligada no Varanda Futebol Debate. Marinho, o craque do jogo na tarde e noite de hoje. Sete e meio, quase fez até um gol olímpico. Para mim, jogou demais o Marinho, sete e meio. Não dou um oito para o Marinho, porque ele ainda continua caindo muito, pedindo muita falta. Isso me incomoda, incomoda o torcedor Santista. Sete e meio para o Marinho. O melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade, meu caro Santástico. Ah, fé em fé é aquilo, né? Graças ao Marinho, a gente está em algumas situações aí que não estaríamos se não tivéssemos ele. É o monstro em campo, é o cara que chama a responsabilidade, coloca a camisa, joga com amor a camisa, né? Faz os gols que, na hora que a gente precisa, teria feito o segundo se não fosse o... Olha, eu ia falar a palavra aqui, mas eu vou me conter, né? Se não fosse o incapaz do Arthur Gomes, teria feito um gol olímpico, porque até isso ele atrapalha. Mas só falta isso, Marcão. Para, Marinho, de cair um pouquinho, mas joga demais. Oito e meio. Oito e meio para Marinho, a galera chegando e deixando o like. Alô, varandeiros, vem para a varanda mais famosa do Brasil. O mar branco da internet. Deixa seu like, se inscreva no canal, vem para o Varanda Futebol Debate. Marinho, sete e meio, na minha opinião, na opinião do Santástico, oito e meio. E o Soteudo, hein? O Soteudo estava jogando bem no segundo tempo, estava infernizando o lado direito do Ceará. O lado direito do ataque do Santos, esquerdo do Ceará. E o Cuca vai lá e saca o Soteudo. Ninguém entendeu nada, muito menos o Soteudo. Para mim, nota seis e meio para o Soteudo, que foi, buscou a ponta, cruzou bolas e o Caio Jorge nada. A bola passava de um lado, passava de outro e o Caio Jorge só dando tchauzinho para a bola. Nota seis e meio para o Soteudo, mas gostei do Soteudo, na tarde e noite de hoje, meu caro Santástico. Ah, uma nota sete para ele. É muito esforçado, ele vem buscar muito jogo. Infelizmente, Marcão, é o que a gente fala. O nosso gênio que fica no banco de reservas não consegue montar um esquema para que ele jogue, para que ele tenha alguma pessoa ao lado dele para poder fazer-se um dois. Infelizmente, a bola nele e ele sozinho se vira. Complicado. Nota sete para ele. Verdade. Alô, Madanza. O Madanza deu um real aqui no Superchat. Você que está curtindo o canal, tem o Superchat, quiser colaborar aqui para a gente criar cada vez mais conteúdo. Vem para o Varanda Futebol Debate, muita gente. Está faltando like, hein? Está faltando like. Ô, Santástico, a galera está curtindo o conteúdo, mas não dá like. O que está acontecendo, Santástico? Vamos lá, galera. Ajuda a gente aí. Vamos levar esse canal para mais Santistas aí, porque aqui a gente fala muito do Santos Futebol Clube. É o nosso time, é o nosso amor. E pode ter certeza que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, mais a gente vai se aprofundar. A gente vai ter, enfim, matéria. Então, mãe, vamos curtindo, vamos dar um like e vamos compartilhar com os amigos também. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Tem mais de 90 pessoas simultâneas nesse momento. Galera, 90 pessoas simultâneas, no mínimo 90 likes. No mínimo 90 likes, porque agora é hora de falar do Caio Jorge. O Caio Jorge matou de raiva todo torcedor Santista hoje. A bola ia de um lado, a bola passava de outro, passava no pé direito dele, passava no esquerdo, passava no braço, passava na unha e nada de ele encostar na bola. Quando ele deu cabeçada numa bola, tirou a bola do Laércio. Caio Jorge, para mim, é uma partida horrorosa do Caio Jorge. Uma das piores dele no Santos Futebol Clube. Aliás, o Caio Jorge precisa falar mais com o Serginho Chulapa, hein? O Serginho Chulapa era fera de fazer gol. Foi um dos melhores centroavantes do Santos. Serginho, cola no Caio Jorge e dá dicas para ele. Porque não é possível. Se posiciona muito mal o garoto. Foi bem contra o Grêmio, parabenizamos. Tecnicamente é um bom jogador. É um jogador que coopera com o time. Agora, tem dificuldade para fazer gol. Essa é a realidade. Um atacante que tem dificuldade para fazer gol vai ter problema na sua carreira. Então, nota 2 para o Caio Jorge. Jogou mal demais. Nota 2 para o Caio Jorge. Jogou muito mal, Santástico. Vou repetir sua nota. Infelizmente, uma peça inoperante dentro do campo. Para mim, deveria ter saído mais cedo. O Bruno deveria ter entrado no lugar dele um pouco antes. Inclusive, o Bruno mal entrou. Já deu um chute no gol. É um cara muito mais... Ele foi muito mais ativo do que o Caio Jorge hoje. Eu tiraria ele mais cedo do campo. Nota 2 para ele. Inoperante. Nota 2 para o Caio Jorge. No segundo tempo, entrou o balieiro. O balieiro improvisado na lateral. Eu dei nota 5 para o balieiro. Agora, é complicado julgar o balieiro entrando mais uma vez improvisado. O Cuca insiste nas improvisações. Nota 5 para o balieiro, que foi esforçado. Conseguiu ainda algumas avançadas pela direita. Mas não é a posição de ofício dele. Nota 5 para ele, meu caro Santástico. Nota 4 para ele. Infelizmente, ele estava perdido. Chegou uma hora das substituições que ele foi no meio do campo ali. Eu não sei se você perceberam. Ele perguntou. Continua aqui? Infelizmente, ele não sabia para onde ir, o que fazer. Foi um time muito bagunçado hoje. Ele não teve culpa. Uma nota 5 para ele. Mas, coitado, viu? Triste. Triste. O balieiro foi mal no jogo hoje. Ah, chegou a vez dele. Chegou a vez dele. Arthur Gomes. Será que se ele não encosta naquela bola, aquela bola entra, Santástico? Eu acho que não entraria. Eu acho que não entraria. E também um lance importante para a gente discutir aqui. O braço do Arthur Gomes estava colado junto ao corpo. O VAR precisa decidir que braço colado junto ao corpo é falta ou não é falta. Na minha opinião, gol normal do Santos. Achei um erro, anulação do gol do Arthur Gomes. Agora, isso nada muda a nota dele. Para mim, um jogador muito ruim, tecnicamente. O Arthur Gomes não dá para ter mais oportunidade do Santos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Suspendam o contrato do Arthur Gomes urgentemente. Não dá, não dá para ver o Arthur Gomes jogar mais no Santos. Não dá. Nota 3 para o Arthur Gomes. Mais uma vez, muito mal no jogo de hoje. E para você, Santástico? Você concorda com a anulação do gol do Arthur Gomes? A bola bateu na mão dele. E a sua nota para o craque Arthur Gomes na tarde e noite de hoje? Vamos lá. Para falar do Arthur Gomes, eu vou utilizar alguns minutos aqui. Vou desabafar um pouquinho. Eu não sei, não conheço a pessoa Arthur Gomes. Enfim. Mas como jogador profissional, como jogador, ele é simplesmente inoperante. Ele não tem técnica nenhuma. Ele não tem condições nenhuma de ser um jogador de um time profissional. O Arthur Gomes, infelizmente, concordo com o gol anulado. Infelizmente, um jogador que não consegue, sozinho, com um metro do zagueiro, se posicionar para cabecear uma bola. A incompetência, né? Ele passou da bola, aí o braço, bateu no braço. Colado no corpo ou não, ele se utilizou do braço para poder empurrar a bola para o gol. Porque senão ela passaria dele. É um jogador que não agrega nada a nenhum time. Nem a Chapecoense, que jogou no ano passado, acompanhou alguns jogos. É ridículo esse cara como profissional de futebol. Ele não tem condições de jogar em time nenhum. Eu não consigo dar uma nota maior para ele do que a gente deu para o Caio Jorge. Eu vou dar zero porque é o limite de notas. Eu vou dar zero porque é o limite, não tem nota abaixo de zero. Ou até posso colocar de uma forma simbólica aí, menos 10, menos 20, menos 30. É um jogador que não agrega nada. Eu não sei o tipo de contrato que esse cara tem no Santos. Porque esse cara joga com todos os treinadores. Esse cara está no Santos desde 2015. Esse cara nunca fez nada pelo Santos Futebol Clube dentro do campo. É um cara que consegue tropeçar na própria perna. Não tem condições de entrar em campo. Ele não tem condições de ficar na beira do campo entregando água para o teu companheiro em campo. Fora Arthur Gomes. Esse cara não pode mais jogar com a camisa do Santos. É rua. Santástico, eu concordo contigo. Não dá mais. Não dá mais. Alô, Cuca. Alô, Cuca. Coloca esse vídeo motivacional no vestiário. Arthur Gomes, nunca mais. Arthur Gomes, nunca mais. Não dá mais. Não dá mais. Até quando o torcedor Santista vai precisar ver Arthur Gomes?